Bem-vindos ao canal, sou Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil, e hoje é dia de eu propor a vocês uma tag, a tag que vocês estão vendo aí na thumb, que eu peguei do pessoal lá dos canais de livros, dos booktubers, pois é, a tag é aquela corrente, né, são perguntas que a gente responde que outros canais, se quiserem, também podem responder, como era uma tag de livros, eu adaptei aqui pra nós que colecionamos discos e música, tá bom? Então vamos ver essa tag aí que ficou legal, eu resolvi fazer uma tag por dois motivos, primeiro, pra quebrar um pouquinho a sequência aí de vídeo de aquisições, né, pra não ficar uma coisa cansativa pra vocês, em breve mais vídeos, claro, mas eu tô tentando botar em ordem, mas é bom dar uma quebradinha aí, mudar um pouquinho de assunto, e o segundo motivo é que esse tipo de vídeo tag é um tipo que o meu colega youtuber João Fontenelle gosta muito de fazer, então eu gostaria de dedicar esse vídeo especialmente a ele e a seu filho Guilherme Fontenelle, que recentemente foram vítimas aí de um ataque hacker, que fez com que eles perdessem o canal, imagina o canal há anos, eles batalhando lá, lutando pra conseguir angariar inscritos e visualizações e conseguir fazer com que o material seja divulgado pro máximo de pessoas, de repente, de um dia pro outro, perderam tudo, perderam tudo, triste mesmo isso aí, é difícil quem tem força pra continuar depois de um ataque desse e eles tiveram, né, subiram todos os vídeos que eles ainda tinham de backup, criaram um canal novo, né, então se você era inscrito do canal do Eu Rodeio Vinil, veja se você já tá inscrito nesse canal novo aí, dá uma força aí pro rapaz, eles perderam todos os inscritos, né, estão começando do zero praticamente, então eu acho que é importante a gente apoiar o canal deles aqui, primeiro porque o conteúdo é bacana e segundo pra gente reforçar aí a comunidade de colecionadores, então vai lá aguardar uma pausinha nesse vídeo, o link tá aqui na descrição, vai lá no canal dele novo e se inscreva no canal e depois terminou esse vídeo, quem sabe dar uma checada nos vídeos lá do canal, então esse vídeo é dedicado especialmente aos amigos João Fontenelle e seu filho Guilherme Fontenelle, que retomaram aí depois esse baque e vamos dar essa força pra eles aí, mostrar que a nossa comunidade tem força sim, pra que que ele possa se reerguer e se sentir motivado a continuar o trabalho legal que ele tem aqui no ramo do colecionismo, tá bom? Abraço aí pra vocês, eu conto com vocês também, então vamos agora ao vídeo de hoje da TAG, claro, o João tá mais do que convidado a participar da TAG aí também. Muito bem, começando a TAG então, é uma TAG que parece meio pretenciosa né, até peço desculpa a vocês, mas eu acho que quem acompanha o canal aqui usando o vinil, tenta né, decifrar né, qual que é o gosto musical que eu tenho né, as preferências que eu gosto que eu não gosto, então hoje mais do que nunca acho que ainda vai dar pra esclarecer bem isso daí né, então talvez seja da curiosidade de alguns de vocês saber mais detalhadamente sobre o meu gosto pessoal de música. Então a primeira pergunta é dificílima, dificílima, descreva seu gosto musical em uma frase. É praticamente impossível, e fazendo aqui meio que no improviso, claro, eu pensei um pouquinho antes, mas não cheguei a redigir uma frase né, eu diria que que o meu gosto é acima de qualquer coisa, eclético né, quando eu falo eclético não digo que gosta de tudo, muito pelo contrário, tem muita coisa que eu não gosto, mas eu entendo que o meu gosto abrange uma grande quantidade de formas musicais, variedades de estilos, etc. Também acho que o meu gosto tem o quê de investigativo né, eu gosto muito de descobrir coisas novas, tanto recentes, produzidas recentemente, como também coisas antigas né, coisas que eu, que pra mim são novas né, que eu nunca ouvi, coisas que existem há muitos anos, até mais antigas do que eu mesmo, mas que eu, por um motivo ou outro, ainda não tive acesso, então eu procuro buscar músicas, estilos musicais e artistas do passado e do mesmo presente, que pra mim são novos né, então eu tenho esse caráter investigativo. Outra coisa também que eu gosto muito, acho que tem a ver com o meu gosto, é que, não vou dizer que todas as músicas, mas muitas músicas e artistas que marcam bastante o meu gosto musical, são aquilo que a gente pode chamar de atemporal né, ou clássicos, ou seja, aquele tipo de música que serve em qualquer época, é boa em qualquer época né, claro que o conceito de bom também é discutível, eu tenho uma visão sobre isso, eu tô até pensando em elaborar um vídeo sobre isso né, falar sobre essa questão do meu entendimento do que que é música boa, que não é, mas isso fica para outro dia. E também como eu tenho o hábito de prestar muita atenção nas músicas que estou ouvindo, nos discos que estou ouvindo né, costumo fazer uma audição quase sempre né, com bastante atenção, então eu prefiro músicas que tem uma densidade maior né, que tem conteúdo maior, seja ele complexo ou não, mas que tenha mais coisas para que eu possa perceber. Então o tipo de de música que me irrita profundamente são músicas repetitivas demais, é claro que na música mais comercial, na música mais mainstream, a repetição faz parte da fórmula né, é até uma estratégia para pegar né, pegar na mente do ouvinte com mais facilidade, então a repetição é uma coisa bastante comum nas músicas mais comerciais, e eu gosto sim de muita música comercial, mas tem música que é repetitiva em excesso, que me irrita até, que me irrita, sei lá, para ilustrar eu posso citar aqui o exemplo Michael Jackson, por exemplo, aquela música Black All Right, puxa, aquela música para mim é insuportável, insuportável, por mais que tenha uma mensagem bonita, mas a música em si é insuportável, que fica naqueles acordes, a música inteira praticamente, inteira praticamente, isso para mim é insuportável, eu não consigo me desligar disso aí, e aí na hora que eu vou ouvir aquilo, me tira do sério, me tira do sério, eu acho insuportável. Outra música que segue mais ou menos essa estratégia é aquela The Verve né, uma banda Britpop, eu já não gosto de uma forma geral, mas essa The Verve aí, aliás é a única música deles que eu conheço, tem uns toques de violino que a princípio é até legal né, é um tema né, de cordas, bonito até, o problema não é esse, o problema é que ele é repetitivo, a música do começo ao fim, e quando ele não soa, no trecho da música, ele tá implícito, subentendido, encaixando ali, nossa, aquilo me causa um terror aquilo, terror, tá? Acho que cabe também dizer né, os artistas que representam mais o meu gosto pessoal, eu colocaria três, John Coltrane né, falo bastante dele, o Johann Sebastian Bach e Milton Nascimento, acho que se eu fosse eleger uma trindade aqui no meu gosto pessoal seria esse daí. Bom, pergunta número dois, descreva seu gosto musical em categorias, e aí é meio confuso né, como assim categorias né, então olhando lá os vídeos do pessoal dos booktubers né, seria como você eleger em categorias como estilos né, estilos musicais, faixa etária né, enfim, vamos lá, então vamos começar das faixas etárias né, eu gosto, eu gosto musical tá, é mais ligado à música adulta né, feita para adulto né, então, músicas jovens eu até gosto tá, não vou dizer, mas não é o meu foco maior, por exemplo, o rock e o pop, de forma geral, são músicas jovens né, músicas juvenis né, em forma geral, eu sei que existe muito rock e pop adulto, claro que eu sei, mas de uma forma geral, o rock e o pop são músicas mais voltadas ao público jovem e tal né, claro que hoje em dia o jovem não escuta mais isso, mas não muda o fato de que o rock foi feito, para privilegiar a origem para um público jovem né, por mais que o público do rock hoje seja envelhecido, é uma música feita para quando eles eram jovens né, então eu hoje em dia eu não consigo muito curtir essa questão do rock aí, o rock é justamente por ser algo mais voltado ao passado meu né, porque eu era adolescente, jovenzinho, ok, mas agora já barba branca, cabelo quase acabando, não sei, acho que já não combina comigo, claro que eu não estou julgando quem gosta e já tem a minha idade, mas pra mim já não serve tanto né, então, música infantil muito menos né, eu até peço desculpas a quem curte, mas eu realmente não consigo entender, não consigo entender, não consigo entender como pessoas da minha idade ainda pegam um disco infantil para ouvir e não consigo entender, por mais que saiba do caráter nostálgico né, mas não dá, pra mim não, música infantil não dá, então eu gosto mais da música feita, público adulto né, independente de gênero, agora, o gênero musical, me refiro, agora vamos aos gêneros então, os estilos musicais, eu acho que dá pra, o gênero musical, o estilo musical que eu mais gosto é sem dúvida alguma o jazz, vocês sabem aí né, isso não foi sempre assim, nós vamos falar mais sobre isso adiante, mas o jazz que eu vou representar aqui com o Joe Coltrane, o Giant Steps, mas não apenas né, o segundo estilo musical que eu mais gosto de ouvir é música clássica né, e aqui, música clássica eu tô generalizando né, porque a gente sabe que música clássica é um período que compreende, digamos assim, de Mozart a Haydn um pouco mais além né, Beethoven um pouco também, depois disso já é romantismo, pós-romantismo, contemporâneo etc, antes teve o barroco, mas enfim, aqui eu trouxe pra representar a Quinta de Jajkowski, que é uma música romântica, período romântico, ou até pós-romântico, e que sempre me arranca lágrimas né, eu sempre que escuto essa peça, mas sempre cara, sempre que eu escuto essa peça, sempre me arranca lágrimas, o que mais? Depois, em terceiro lugar, eu colocaria o MPB né, gosto muitíssimo do MPB, eu acho que a música brasileira é uma das melhores do mundo tá, eu acho que ela só não é, só não tem esse conceito de forma mais generalizada, muitas pessoas pensam assim, porque o Brasil não é um país tão representativo mundialmente, a sua cultura, portanto, acaba pagando por isso, mas eu acho, ah, a música brasileira é uma das melhores do mundo, aqui o Don Jobim Urubu representando a música brasileira, depois eu gosto muito do rock, e aqui eu trouxe o tipo de rock que mais me representa, que é o rock progressivo né, aqui eu trouxe o King Crimson, rock progressivo, eu não gosto só de rock progressivo tá gente, eu gosto de praticamente todos os subgêneros de rock, mas o rock progressivo é sim o meu favorito, depois eu tenho o pop, que eu gosto bastante também, e aqui eu trouxe o Paul McCartney pra representar, uma coletânea inclusive, acho que uma coletânea representa bem o que que é o pop né, então, uma coletânea do mestre Paul McCartney, gosto muito também, tá bom? E esses são os estilos musicais que eu mais gosto, é claro que eu gosto de outros tá, a Soul Music eu gosto muito, Blues eu gosto muito, Sertanejo eu gosto pouco, mas alguma coisa eu gosto, fica por aí. Eu acabei me atrapalhando aí, a pergunta seguinte é justamente, mostra um disco que represente o seu gosto e tal, mostra alguns discos né, e eu acabei juntando a pergunta 2 com a 3, passa como você quiser, se você quisesse na 2 só falar e na 3 daí mostrar, mas eu já fiz as duas coisas ao mesmo tempo, acho que acabou funcionando melhor, mas embora tenha sido sem querer. Então vamos agora, seria a 4ª pergunta né, um disco que você não gostou e que parecia ser do seu gosto, então vamos lá, um dos artistas da música brasileira que eu mais gosto e admiro é o Ivan Lins, e aqui eu tenho um disco que conta com a participação do Vitor Martins, que é um monstro das letras, parcerácio do Ivan Lins, e o Gilson Peranzetta, que é um monstro dos arranjos, o cara que arranjou várias músicas do Ivan Lins, então tudo pra dar certo né, vai matar pau, aqui o disco chama Juntos, olha só, e conta com a participação estelar aqui, um monte de gente né, pois é cara, não gostei desse disco cara, puxa vida, não gostei, as músicas são ótimas, são composições do Ivan, mas arranjos e interpretações, puxa que pena, não gostei mesmo, vou até ouvir mais né, vai que né, mas tá aí. A quinta questão é o contrário, é um disco que você gostou, mas que não parecia ser muito do seu gosto. Bom, se tem um tipo de música que eu acho que estaria distante do meu gosto, que seria quase o oposto do meu gosto, embora eu até goste de algumas coisas desse estilo, embora também confesse que seja raro, mesmo esses discos que eu gosto eu botar pra ouvir, é o punk, punk, gosto pouco e é um estilo que parece que vai na contramão daquilo que eu considero o meu gosto, mas esse disco aqui, que embora não seja propriamente punk, mas sim um proto-punk, eu ganhei e eu gostei muito, demais né, esse aqui ó, The Studios, o Fan House, eu achei sensacional esse disco aqui, muito interessante, um experimentalismo doidão assim, muito desafiador né, um disco muito desafiador, eu acho o punk em geral bastante simplório, mas esse aqui eu achei muito desafiador, achei muito legal, foi uma surpresa, realmente, eu não esperava que fosse gostar, e não só gostei, como gostei demais. A sexta pergunta é uma pergunta difícil pra mim, porque ela vai meio contra a minha maneira, né, de fruir, né, a música e a coleção, é a seguinte, mostre alguns discos que você quer ouvir, que parecem ser exatamente do seu gosto, nos tempos atuais, né, que disco que você gostaria de ouvir, que você simplesmente vai lá num serviço de streaming qualquer e escuta, né, então eu não faço isso, né, eu não uso streaming e sempre que eu vou ouvir um disco pela primeira vez, eu faço questão que seja na mídia física, tá, discos que eu já conheço, eu escuto no streaming ou no YouTube sem problema nenhum, então falando pra ouvir a primeira vez, né, um álbum, eu faço questão que seja por meio da mídia física, né, então eu não fico buscando, observando discos e pensando, puxa, esse disco aqui eu gostaria muito de ouvir, e vou lá num streaming e ponho pra ouvir, não, eu espero as coisas acontecerem, eu espero, eu deixo, eu deixo, eu ser surpreendido, vamos dizer assim, eu tô no garimpo, vocês veem, de vídeo de aquisições, isso é super normal, né, mostra o disco, ah, esse disco aqui, bati o olho, por algum motivo me interessou, peguei, tá num preço bom, vamos ver qual é que é, pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste, mas eu quero ver, quero ter a experiência, então, eu posso supor que tem a ver com o meu gosto, ou não, mas eu gosto de ser surpreendido, né, eu não fico caçando discos, ah, puxa, esse disco, será que faz, acho que faz parte do meu gosto, se eu ouvir, então, essa pergunta pra mim não faz muito sentido, não faz muito sentido, eu deixo a vida levar nesse aspecto, né, conforme os garimpos vão surgindo, eu me deixo surpreender, né, pelos discos que eu vou encontrando, pela vida aí. Muito bem, sétima questão, um youtuber que você assiste e tem gosto parecido com o seu, né, youtuber, no caso aqui, que também produz conteúdo de colecionismo, né, de música ou de música, então, é, eu acompanho, sim, em geral, muitos canais de youtuber, né, não só pra prestigiar os colegas, mas também pra ver o que andam fazendo e tal, acho sempre interessante, sem contar que é um tipo de conteúdo que me interessa, que me entretém e me informa, né, mas eu não sei, um canal que o seu proprietário tem um gosto semelhante ao meu, é difícil, cara, não tô dizendo que o meu gosto é extraordinário, melhor do que o dos outros, não, mas acho que, pelo menos eu não vi nenhum com um perfil muito parecido com o meu, eu cito aqui, mas vamos lá, vou citar aqui o Lúcio Brancato do canal Altos Plays, né, que é um canal recente que eu tô acompanhando com bastante interesse, já citei aqui outras vezes, né, que eu acho que a gente tem em comum muito essa questão do ecletismo, né, ecletismo, embora ele tenha uma prioridade no gosto dele, pelo que eu ando percebendo, posso até estar enganado no que eu tô falando aqui, ele gosta muito de rock, folk rock, né, principalmente americano e inglês, inglês da década de 60, dando um destaque maior, mas folk rock inglês, anglófono, de uma forma geral, né, coisa que eu acho interessante, mas que eu ainda sou um meio ignorante nesse assunto, não conheço muito, né, mas a amplitude, né, de gosto, que ele tem a variedade musical que ele apresenta no canal dele, eu acho que nisso a gente tem algo em comum, né, eu acho que a gente se conversa nesse aspecto, inclusive, ele conversa mesmo, né, às vezes até em redes sociais, então fica aí a recomendação, o canal Autos Plays, eu acho que a variedade, a diversidade dele, tem a ver com a minha também, né. Outro canal que eu posso citar aqui, que tem em guarda alguma semelhança, é da menina lá, é da menina lá do Garimpo Sonoro, Garimpo Sonoro, o canal muito interessante também, eu não consegui ainda desvendar qual que é o gosto musical dela, porque parece que o enfoque dela, inclusive o que eu acho que tem, comunica comigo aqui, com o meu gosto, é a questão da investigação, da curiosidade, da história, né, ela gosta de apresentar no canal dela coisas inusitadas, diferentes, curiosas, obscuras, e é importante esse trabalho, porque traz à luz, né, traz para o público em geral, essas coisas que se não fosse por ela, talvez ninguém conhecesse, né, talvez poucas pessoas fossem atrás. Inclusive é um canal que luta pela audiência, porque é um material, se você, meu amigo, minha amiga, se você não fala só de hit, de banda famosa, você está lascado com a audiência, você está lascado, então ela é ousada, corajosa, em apresentar material inusitado, diferenciado, inclusive quando ela traz bandas conhecidas, consagradas, ela também traz uma perspectiva mais curiosa, mais incomum daquela banda, daquele cantor, daquele artista, então vale muito a pena, então eu acho que comunica comigo essa questão da investigação, a busca pelo inusitado, pelo curioso, a questão histórica, a importância, tudo isso eu acho que tem a ver com o meu gosto, então na menina do garimpo sonó, eu vou deixar os links aqui, tudo na descrição para vocês verem, né, e também aproveito para reforçar aqui o apoio ao colega João Fontenelle, do seu canal, Eu Rodeio Vinil, né, que passando por dificuldades aí, eu reitero aqui esse vídeo, que é especialmente dedicado a ele, e peço que você vá lá, se inscrever no canal dele, confira os vídeos, que é muito divertido, muito legal, tá bom? Mais uma questão, aqui a oitava, a última, né, se você sempre teve o mesmo gosto para a música, ou ele mudou ao longo do tempo? Sim, ele mudou ao longo do tempo, tá, dá para dizer o seguinte, primeiro, eu tive fases, né, várias fases no decorrer do meu aprendizado, do meu desenvolvimento aí, do meu interesse musical, foi sendo aperfeiçoado, acredito eu, né, evoluindo. Apesar disso, né, de um estilo, vamos dizer assim, se sobressair aos demais, não dá para negar que os outros estilos, ou muitos outros estilos, estavam sempre na periferia, ali, desse estilo predominante, vamos dizer assim, né, eu nunca deixei de ouvir outros estilos, mas tinha um que sempre se destacava, dependendo da fase, né, e outra coisa interessante também mencionar, é que, não é porque a fase muda, que eu abandonei aquele estilo musical, não escuto mais, eu só não escuto tanto mais, ele só não é mais a prioridade, mas continua fazendo parte do meu universo musical. Então a primeira fase, começou ainda na pré-adolescência, coisa do tipo, eu acho que é, eu diria tecnopop, dá para dizer assim, bandas como New Order, Fatial Boys, essas coisas, né, de final da década de 80, mais ou menos, foi a minha primeira fase, vamos dizer assim, né. Essa fase evoluiu, passei aí as discotecas, as setearias e tal, e aí meu estilo musical mudou para dance music, house music, e nada mais representativo, tecnotronic da vida, né, a música popero, né, que hoje é uma espécie de guilty pleasure, né, que eu escuto raramente, mas de vez em quando ainda me divirto ouvindo esse tipo de música, foi uma fase que eu conhecia muita coisa, muita coisa dessa cena aí, aerodance, tecno pop, house, eu conhecia muita coisa, e curtia muita coisa, e até hoje gosto de ouvir um caráter mais nostálgico, né. depois disso, eu fui mais para o rock, mas não um rock pesadão, embora também eu visse rock pesado nessa época, mas o tipo de rock que eu mais gostava era mais um pop rock, uma linha mais U2, inexas, bandas do tipo, né, aqui eu estou representando uma coletânea da primeira fase deles, eu gosto de todas as fases U2, tá, mas essa primeira fase que marcou mais para mim e tal, bandas assim, eu curti bastante por um tempo. Depois me casei, conheci Flávia, né, e aí o meu gosto mudou muito por influência dela, né, e eu me deixei levar, eu deixei conhecer, e aí eu parti para a música erudita, música clássica, que ela conhece muito, gosta muito, talvez seja o estilo musical favorito dela, então eu passei a me aprofundar, mesmo porque eu comecei a dar aula de música também, nessa época aprendi muito teoria musical e tal, comecei a estudar também música, e aí eu represento aqui o Pierre Boulet, né, que é um maestro compositor também, que costuma dar interpretações bastante controversas para clássicos, como aqui, por exemplo, a Quinta de Beethoven, que é uma música sinfonia, né, que é muito conhecida, mas que ele dá uma cara peculiar, né, que para alguns causa ojeriza, outros acham de vanguarda, né, mas para representar esse meu aprofundamento na música erudita, que começou nessa fase, dura até hoje, tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa para conhecer, é um universo gigantesco, eu acho que é o auge, é o auge da capacidade humana de poder desenvolver música em todos os sentidos, tá, não apenas o técnico, tem gente que acha que música clássica tem valor apenas técnico, muito pelo contrário, eu acho que ela tem todos os valores que a arte musical pode ter, ela tem um nível máximo, então eu acho, posso mudar de ideia no futuro, mas eu acho que a música erudita, música clássica, é o máximo, é o pico que a humanidade consegue atingir em termos musicais. Bom, depois, eu me aprofundei bastante na MPB, que era um estilo musical que eu não gostava na minha juventude, não ouvia, e aí eu passei a gostar e muito, né, a MPB que eu vou representar aqui com o Milton Nascimento, Clube da Esquina, maravilhoso, acho, repito o que eu disse em outra pergunta, a música brasileira é uma das melhores do mundo em qualidade, eu acho que ela não perde pra ninguém, pra falar a real, eu acho que ela não perde pra ninguém, ela pode estar no mesmo nível de qualidade de outras, mas perder, acho que não perde, é fantástica a música brasileira. E hoje, a fase que eu estou, que eu acho que é onde eu me encontrei, eu acho que eu não vou mudar de fase mais, eu acho que eu já cheguei no ponto de estabilidade em termos de gosto, que é o jazz, né, o jazz eu acho que é o que eu me encontrei, eu acho que é o tipo de música que mais tem a ver comigo, com a minha personalidade, com a minha forma de ver o mundo, com a minha maneira de gostar de música, etc, e aqui eu trago essa obra super densa, a Love Supreme do Joe Coltrane, que pra alguns até transcende a música, entra num nível, além do racional humano, pra uma coisa etérea, uma coisa até sobre-humana, vamos dizer assim, se é que, claro que isso é controverso, mas como um ser humano pode fazer algo sobre-humano, mas enfim, se isso é possível, se existe o sobre-humano, música, aqui a gente tem uma representação disso, tá certo? é isso então pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, se você quiser participar, você pode usar os comentários, pra responder as perguntas, se você tiver canal, e quiser fazer, também sinta-se à vontade, eu gostaria muito de ver também, eu tenho curiosidade, pra saber, da experiência musical, das pessoas com a música, eu acho um tema bastante interessante, e reforço mais uma vez, o amigo João Fontenelle, com seu canal, Eu Rodeio Vinil, vocês vão lá, e se inscrevam no canal, e assistam os vídeos, dá aquela força pra ele, aquela motivação, pra ele continuar, porque não é fácil, você perder seu canal, perder seu conteúdo, perder inscrito, perder visualização, perder monetização, perder tudo, e começar do zero, um trabalho que estava em andamento, a duras penas, ali na luta, então, dá essa força aí, vamos mostrar que a nossa comunidade, tem força assim, e ajudar a motivar o João Fontenelle, eu acho que, nada melhor do que, palavras de incentivo, inscrição, e visualização nos vídeos, pra dar essa força. Então, pessoal, deixa seu like aí, se inscreva no canal, se não for inscrito, com a gente de tornar membro, e em breve, mais um vídeo aí, pra vocês no canal. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON